Por que a palavra apocalipse está associada com o fim do mundo? Eu fiz uma live, separei essa resposta do Paulo Wong, professor de grego e muitas outras coisas, professor de teologia, novo testamento, e eu quero passar para vocês do meu canal. Mas antes eu quero lembrar, assina o canal se você não é assinante, aperta curtir aqui se você gosta desse tipo de vídeo. E outra coisa, se você quer estudar hermenêutica, entra lá no meu canal, que eu todo dia posto alguma coisa sobre interpretação bíblica. É no Telegram, dá uma olhada lá. Vamos para o vídeo? Por que você acha que apocalipse é interpretado? E muita gente deve estar aqui nessa live por causa disso, talvez vai ficar até decepcionado. Por que apocalipse é logo interpretado como escatológico, como o fim do mundo, destruição, vulcão, fogo, praga? Então assim, a turma está aqui porque pensou, não, eles vão falar da pandemia. É isso que eles vão falar. E talvez a gente fale, mas por que essa associação tão clara sendo que a palavra apocalipse não tem a ver com o fim do mundo? Eu acho que são dois motivos aí, um está relacionado com a nossa cultura de igreja e um está relacionado com o próprio texto. Voltando aí para a nossa cultura de igreja, apocalipse sempre é aquele livro que ou os crentes têm muito medo de ler, mas têm muito medo de ler com a maior curiosidade para ler. Por quê? Porque está relacionado, obviamente, a um dos temas importantes de apocalipse, que é efetivamente o fim do mundo, o desenrolar, o ponto final de toda a narrativa redentiva. O apocalipse, pelo menos da sua metade para frente, fala muito sobre a temática da vitória de Cristo, sobre os poderes do mal, a vitória sobre tudo que é poder do mal, os demônios, as potestades, enfim. Isso é colocado em linguagem muito imagética e temos aí o desenrolar da Nova Jerusalém, o inferno, todas essas coisas estão presentes e faz parte aí do escopo do livro de apocalipse. Mas o que pouca gente sabe é que apocalipse não é só isso. Apocalipse lida com coisas muito mais presentes e atuais do que efetivamente coisas futuras. E a segunda está relacionada à questão aí da própria imagem, né? É um texto muito figurado. É difícil você compreender todas as imagens que estão dentro do apocalipse, porque o apocalipse faz muita relação com as imagens proféticas do Antigo Testamento, dos profetas posteriores, Ezequiel, Daniel. Tem muita coisa também relacionada ao mundo pós-bíblico, na concepção da cabeça dos hebreus daquela época. E todas essas imagens, elas servem para que a gente fique curioso, tenha um quê de misterioso. E mistério e curiosidade sempre está muito relacionado com a questão do fim do mundo, o nosso medo que nós temos de ver e presenciar certas coisas. que o apocalipse, ele nos revela, né? Quem aqui não tem medo de passar pela grande, tal grande tribulação, né? Pelos selos abertos, né? Por todas as linguagens que o apocalipse nos narra. Então, e tem outro fenômeno, né? Na virada do ano, do milênio, tinha ainda aquelas previsões de Nostradamus, né? E o pessoal ficava todo, né? Eu me morria de medo, né? Eu era criancinha na época, eu não podia ver o Nostradamus aí, que eu já ia embora. Por quê? Porque isso está relacionado com negócios de fim do mundo, caem cometas, né? Você, 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 ser queimado. Eu não era tão novo, Paulo. Então, assim, só aí você já vê que está muito errado. Porque uma coisa, assim, totalmente distinta é a linguagem apocalíptica que João usa. Outra coisa é um cara que vê na bacia, fala um montão de coisa que um dia vai encaixar, né? Não importa quando. É, não. Então, assim, a gente pensava, a gente confunde muito que pensa que Paulo é isso. Viu o negócio da bacia que... Eu lembro que os caras falavam da Torre Gêmea, encontraram alguma coisa de da Torre Gêmea caindo. Então, sempre tem esses negócios. Eu até, eu ainda não vi direito, mas deve ter gente que já encontrou o coronavírus lá. Então, assim, sempre tem, né? Já encontraram na Bíblia. Nostradamus é fácil. Não, mas eu também estou falando na Bíblia mesmo. Não, mas eu falo para os meus alunos o seguinte, ó, não vai dar uma de procurar muito pelo em casca de ovo, porque quem procura sempre acha um pelinho aí para contar a história, né? Então, a nossa curiosidade acaba enviesando a nossa leitura e fazendo com que a gente imagine coisas que propriamente o texto não quer falar ou não está falando ou vai falar de outra maneira. Mas a gente quer porque quer que o texto fale sobre cometas caindo, sobre a terra ardendo, e a gente acaba entendendo que vai ser assim mesmo. Tem um cara no Twitter, não sei quem é, esses Twitter doidos assim, que foi fazer uma crítica para mim, falou, você é como todos os presterianos, quando chega em Apocalipse é mó sabão, não fala se é ou não é, eu não gosto disso. Então, aí eu fiquei pensando, o cara prefere um cara assertivo falando bobeira do que alguém com cuidado tentando falar uma coisa com discernimento em cima de uma linguagem difícil, não é? Então, cara, se você realmente quer assim, um assertivo, é isso. Não vai ser muito com a gente não, nem com o Paulo que você vai encontrar não, porque geralmente os caras muito assertivos, eles são errativos, né? Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo, lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a Palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.